E aí, Lequinho, você tá apavorando, hein, tio? Levanta mais aí, lá pra cima. 6 metrinhos da tezena aí, ó. Ó, abre a labinha das lanternas, hein, tio? É, louco, milhares dessas, né? Fogo, 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 fogo! Pode ir, fogo, pode ir, fogo! Não, gol, dá aquela força. Jorge! 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 Vai, viado, mata fogo nessa porra. J.P. Toca fogo! Elixir! É Corinthians, vai! Pode, pode! Tem uma antena aí, ó. Tá aqui no final, tem uma antena. Vai, vai, vai. Faz a manhã no esquema, pô. Pode, pode, pode. Jorge! E aí, meu Deus! E aí, meu Deus! E aí, meu Deus! E aí, meu Deus! Baruzinho, com fogo na bucha já! E aí, meu Deus! E aí, meu Deus! E aí, meu Deus! Vai, meu Deus! Eu disse que ele não vai buscar isso aí! É, ó! Que grava! Que pai que é capaz de gravar! Vai! Come, 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 come! Vai! Vai, vai, vai! Vai! Vai, vai! Vai, vai! E agora? Vai! Olha! Vai, vai! Marcar o caminho, pô. E aí, Gustavo, arranja uma aí. Olha aí, tem essa função aí, ó. Calma aí. Acende aí, eu tô segurando aqui, ó. E aí, Gustavo? Hoje queimou já duro. Olha que maluco. Mais uma, mais uma, mais uma, rapaziada. Ela já tem, ó. Ela já tem. Ela já tem uma, mais 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 uma. Mas ele vai sair assim mesmo, mas vai trazer ele aqui, ó. Vai sair fora do Letrela. Vai ficar melhor pra nós. Vou usar a TZN aí, passar o N Carrega lequinho, deixa o seu frouxo para o balão vir Se ele está segurando a malha, ele não vai Aê Vou tomar a letra aí, de segurança É TZN, o nó não foi, mano Testa zoada Testa zoada Parabéns TZN aí, seis metrinhos aí Parabéns TZN aí, show Vale o outro aí Só o TZN Vem embora agora Tá Certo da hora, tá com a bateria lá na casa. Aí, perdô, pelo menos...